Quando a gente trabalha dentro do festival, a ideia é basicamente ampliação de público, formação de público, ampliação de público e tal. Então o que a gente faz? A gente passa filme, a gente mostra filme de quem já fez, só que o nosso foco é infanto-juvenil. Então tem que passar filme para o público infanto-juvenil e do público infanto-juvenil. Então, por exemplo, a gente tem esse programa Video Fórum, que é uma espécie de Premiere Brasil das Crianças, onde o mais importante não é o produto final, e sim o processo. E todas as vezes que a gente passa esses filmes, as crianças se apresentam, vão lá, dão o nome, dizem qual foi a ideia do filme, para que é e tal, não sei o quê. E a gente faz questão, ao final, que tenha um debate entre eles, onde os adultos só podem perguntar quem fala são as crianças. Então as perguntas são as mais malucas possíveis, mas faz sentido. Ontem, por exemplo, é o que é corta-metragem? Então é o tipo da coisa que a gente discute com as crianças, porque muitas vezes o professor não fala, mas é tão rápido assim? É, porque deu trabalho para fazer? Deu. Quantos dias você ficou fazendo? Há muitos, já nem lembro. E aí qual é o resultado? Muito rápido. Você viu como é que dá trabalho fazer as coisas? Dá. Vocês acham que as coisas que vocês fazem é legal? É. Vamos fazer de novo? Vamos. 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 Legenda Adriana Zanotto